Vou chamar sua atenção agora, quero saber se você sabe como que funciona a tributação sobre os produtos que você consome. Você sabe como é que funciona? Naquele cupomzinho fiscal que muita gente pega e amassa, nem olha. Então, por lá, é possível você saber quanto está pagando de imposto sobre cada produto. Acompanhe essa matéria. De acordo com o site Impostômetro, criado pela Associação Comercial de São Paulo até junho deste ano, mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais foram pagos pelos brasileiros somente em impostos. Em outras palavras, a cada 1 real que produzimos, o governo fica com 33 centavos. Não tem comentário, senão. Não sei como é que nós vamos fazer não, amigo. Você vê, ó. Vai lá agora no caixa ver quanto ficou isso aqui. Vai lá pra você ver. É um absurdo, né? Tipo, eu vi que tem a reforma tributária e tal, né? Mas eu acho que é um absurdo. E diante de tanta desigualdade, né, no país, eu acho que é algo surreal e que não pode acontecer. Eu acho que tem que ser visto o mais rápido possível. Quem sofre com isso são aquelas pessoas que não têm condições, né? Às vezes, de comprar um pacote de arroz, substitui por outras coisas, né? Aí fica difícil. A decisão de quanto deve incidir sobre cada item segue uma lógica. Há menos cobrança para itens básicos e mais amplamente consumidos, como arroz e feijão. Por outro lado, os produtos considerados supérfluos de luxo ou nocivos para a saúde e para o meio ambiente sofrem as taxações mais altas. Dentro de um supermercado, o preço dos impostos sobre os produtos variam. O café, por exemplo, tem uma das alíquotas mais baratas, com cerca de 16%. Já a cachaça tem uma das alíquotas mais caras, algo em torno de 81% sobre o valor do produto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Outro exemplo são os alimentos industrializados. Quanto mais longa a cadeia, mais chance de o produto chegar com uma alíquota maior ao consumidor final. A categoria de importados tem tributos a mais, uma medida para estimular o consumo de produtos nacionais e priorizar a indústria brasileira. De forma bem resumida, nós temos três tipos de impostos. Um imposto que incide sobre a posse do bem, que é o IPTU e IPVA. Outro imposto que incide sobre a renda, que é o imposto de renda pago por pessoas e empresas. Mas também o imposto sobre comercialização de produtos e serviços, que entra não só o ICMS, o IPI e também o ISS e outros impostos específicos, que vão incidir diretamente sobre o preço do produto. E esses são repassados diretamente ao consumidor. Então esse imposto, ele ajuda ali a aumentar muito o preço do produto. e ele entra ali na parte de um imposto, muitas vezes, cumulativo com outros impostos. E isso acaba sendo muito oneroso para o consumidor, que vira um imposto muito maior do que deveria ser. Para saber o valor do ICMS de uma mercadoria, multiplica-se o preço do produto pela alíquota praticada no Estado. Exemplo, um produto custa R$ 100,00 e sobre ele incide uma tarifa de 18%. O cálculo é R$ 100,00 vezes 18%, igual a R$ 118,00. Quando você vê produtos específicos, tem muitos estudos no Brasil que falam que mais de 30% do que o consumidor paga nos produtos, em geral, no Brasil, são impostos. E quando juntam-se todos os impostos que ele paga sobre a renda, sobre a posse, geralmente o brasileiro tem que trabalhar mais de 190 dias no ano só para pagar o imposto, que é uma carga tributária considerada muito alta, até quando a gente fala e compara com países desenvolvidos. O Brasil, que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e que tem de retorno para o brasileiro, é o trigésimo na lista de retorno. O primeiro é a Indonésia e o segundo é a parte dos Estados Unidos e, por conta disso, a gente paga muito caro informações do impostômetro. O Brasil, que tem de retorno para o Brasil, que tem de retorno para o Brasil.